Janeiro, 2000 no SBT. Eu vou te mostrar onde canta o Sabiá. Para ela, a vida é uma festa. Vontar de ser e não poder. A grande estrela dos palcos, cinema e televisão, agora no SBT. Com 92 anos, ela esbanja humor, talento e muita energia. Eu quero falar tudo o que eu quero. Amanhã, 10 da noite, estreia Fala, Dersi. E muita energia. Porque eu quero falar tudo o que eu quero. Hoje, 10 da noite, estreia Fala, Dersi. Esse ano, eu vou te mostrar onde canta o Sabiá. Para ela, a vida é uma festa. Vontar de ser e não poder. A grande estrela dos palcos, cinema e televisão, agora no SBT. Com 92 anos, ela esbanja humor, talento e muita energia. Eu quero falar tudo o que eu quero. Hoje, 10 da noite, estreia Fala, Dersi. Puxa, puxa do baú, nem bem começou. Já saíram muitos prêmios na hora.